É a fonte do funk, é o fonte do bandelão, porra Que na sua porta me adota, me adota Não me chama de bebê, não me chama de bebê Porque quem mami bebe leite, aqui é você Não me chama de bebê, não me chama de bebê Porque quem mami bebe leite, aqui é você Piranha, aqui é você O Renan é sapa quente, o Paulinho é proceder Os moleque é sapa quente, na ciclone só tem pro CD E já que você me chamou de bebê, eu tô aqui na sua porta Me adota, me adota Não me chama de bebê, não me chama de bebê Porque quem mami bebe leite, aqui é você Não me chama de bebê, não me chama de bebê Porque quem mami bebe leite, aqui é você Se ela tiver de bebê, vou comer do mesmo jeito Se ela tiver de bebê, vou comer do mesmo jeito O piru entra limpo na check, depois na sequência O piru sai vermelho O piru entra limpo na check, depois na sequência O piru sai vermelho Tava de Chico, me avisou agora Tava de Chico, me avisou agora Fica de joelho Toma a rei espanhola Aê Paulinho, original é aquele que cria não, aquele que copia DJ Paulinho de novo, aí cê gosta né O Paulinho na produção é só mandelada no cu dela Acho que ela gosta pra caralho E já que cê me chamou de bebê Eu tô aqui na sua porta Me adota, me adota Não me chama de bebê Não me chama de bebê Porque quem mami bebe leite Aqui é você Não me chama de bebê Não me chama de bebê Porque quem mami bebe leite Aqui é você, perranha Aqui é você O Renan é sapa quente O Paulinho é pro CD Os moleque é sapa quente Na ciclone só tem pro CD E já que cê me chamou de bebê Eu tô aqui na sua porta Me adota, me adota Não me chama de bebê Não me chama de bebê Porque quem mami bebe leite Aqui é você Não me chama de bebê Não me chama de bebê Porque quem mami bebe leite Aqui é você, perranha Aqui é você Se ela tiver de OB Vou comer do mesmo jeito Se ela tiver de OB Vou comer do mesmo jeito O piru entra limpo na check Depois na sequência O piru sai vermelho O piru entra limpo na check Depois na sequência O piru sai vermelho Tava de Chico, me avisou agora Tava de Chico, me avisou agora Fica de joelho Toma a rispa enrola 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 Toma a rispa enrola